Está mostrando um sistema de bancada, demonstrando o conceito de frenagem regenerativa. O sistema é alimentado por uma bateria automotiva de 100 Ah, é constituído por um banco de capacitores, que no momento está com uma tensão de 12V, que é a mesma tensão da bateria. Temos um motor elétrico de 500W, que está conectado ao eixo de um volante de inércia, com um determinado momento já definido, tanto do disco quanto do eixo. E temos um IGBT, bem como o sistema condicionador, para controle do fluxo de corrente que vai do motor para o banco de capacitores. Agora o sistema vai ser acionado. Vamos ligar o meu controlador. E aí o IGBT vai começar a permitir a passagem de corrente da bateria para o motor. Aumentando a rotação. Então, à medida que o motor rota, o que ele está fazendo é transformar a energia elétrica recebida da bateria, em energia de rotação do volante e, claro, escutando algumas perdas do calor. Pode-se perceber que a tensão do banho de capacitor está um pouco mais baixa, devido à presença da corrente de dissipação. Entrou de 1.5V. Agora a gente vai demonstrar o modo de frenagem. Então, se percebe que a tensão do banco foi a quase 50V, que ele jamais conseguiria chegar com a bateria, o que mostra que a energia que o carregou veio exatamente do motor. Demonstrando, então, o conceito de frenagem regenerativa no sistema.